Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim aqui comentar pra vocês as minhas primeiras impressões da série Mayans MC, que é um spin-off da série Sons of Anark, que é do canal Efex, fala de um motoclube ali chamado Sons of Anark e tudo mais. E essa Mayans MC era um outro motoclube que por um tempo foi rival do Sons of Anark, mas depois eles acabaram se aliando ali em alguns momentos. E a série agora trata desses Mayans, desse novo motoclube que é integrado exclusivamente por Latino-Americano. A série é nova ainda, por isso que eu vim fazer aqui essas primeiras impressões. Já passaram quatro episódios nos Estados Unidos, eu assisti três porque foram os que eu tive acesso. E eu vim aqui comentar pra vocês quais foram as minhas primeiras impressões, até porque eu sou um grande fã de Sons of Anark, então a minha opinião talvez valha de alguma coisa, né? Porque eu inevitavelmente vou comparar, inevitavelmente eu vou ver se, caramba, Sons of Anark era tão boa, é uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. Então, sabe, Mayans não pode ficar muito longe disso, velho. E eu fui com muito, muito medo de assistir essa série e eu já conto pra vocês o que eu achei dela até agora. Mas só pra explicar um pouquinho melhor, os Mayans é um motoclube de latino-americanos que apareceu algumas vezes lá em Sons of Anark, que foi uma série que durou, acho que de 2008 até 2014, alguma coisa assim, teve sete temporadas. E, mano, se você ainda não assistiu Sons of Anark, assista. É só isso que eu te falo. Você não assistir vai ser um dos maiores arrependimentos da sua vida. No dia que você assistir, você vai falar, caramba, por que eu não assisti antes? Então, ó, já dei a dica. E pra você que já sabe mais ou menos do universo, mesmo que você não saiba, o que é Mayans MC? Que acontece lá, é um motoclube latino-americanos, como eu disse, e eles são responsáveis por tráfico de cocaína ali na cidade que eles ficam. Não chegou a falar o nome da cidade, ou se falou, passou despercebido por mim. Mas Sons of Anark se passava na cidade de Charming, que era lá nos Estados Unidos, nem sei se essa cidade existe mesmo, mas em Mayans, pelo que eu entendi, é uma cidade ali que é próxima com a fronteira do México, porque eles fazem essa transação de cocaína e tudo mais envolvendo esse país também. E esse motoclube, ele tem como presidente o Bishop, mas como mais presidente ainda, um dos fundadores, eu acho, e padrinho do clube e tal, é o Álvares. Esse Álvares, ele é um personagem que apareceu em Sons of Anark várias vezes, que era um personagem muito importante, e agora, em Mayans MC, ele também tá lá com o mesmo ator, o que deixou a série muito mais foda e muito mais próxima da série original, foi muito louco isso ter acontecido também. Mas, o protagonista da série não é nenhum desses, o protagonista da série se chama Ezequiel, ou Eze, que é o apelido dele, né, E-Z. E ele é um prospect, o que é um prospect? É quando o cara quer entrar nesse motoclube, mas ele é meio que um estagiário do motoclube, tá ligado? Ele quer entrar lá, só que ele fica como prospect, que ele fica próspero, e ele fica cumprindo ali as coisas, participando das tarefas, do dia-a-dia do motoclube, sem ter os privilégios dos membros. E aí, ele fica fazendo as atividades ali, acompanhando todo mundo, sendo monitorado e tal, pra ver se ele merece vestir o colete e fazer parte ali dos membros do motoclube. Isso acontece em vários, aconteceu em Sousa Fanarque também, e tá acontecendo agora em Mayans. A diferença é que em Sousa Fanarque, eles não eram os protagonistas. Tinha os prospects lá, que tentavam entrar no motoclube, mas o foco era outro, a história era outra. Em Mayans, o foco é esse prospect tentando entrar no motoclube dos Mayans. E o que deu pra descobrir até agora? Não chega a ser necessariamente um spoiler, tá? Se você ainda não assistiu esses episódios, eu vou falar um negocinho ou outro. As coisas mais graves, assim, eu não vou chegar a falar pra vocês. Mas uma informaçãozinha ou outra eu vou acabar dando aqui, porque de repente até aguça a sua vontade de ir lá assistir, pra você parar de preguiça e ir lá ver Mayans e ver Sousa Fanarque também. De novo, eu recomendo, é uma série muito foda. E de vez em quando vocês vão ver um corte aqui na minha mão, tá sangrando, porque o Simba, sem vergonha, acabou de me arranhar. Fui pegar ele no colo pra ele participar do vídeo, e arrastei na mesa e bati, fez barulho, ele se assustou e me arregaçou todo. Mas enfim, mas é bom porque já tem meio que a ver com o vídeo, que tem muito sangue, tá porrada, muito chique. Então, nesses três episódios a gente tá acompanhando aí a trajetória do AZ, né, do Ezequiel, tentando fazer parte do motoclube. E o que a gente já descobriu até agora? Ele é um ex-presidiário, ele morava com a mãe e com o pai dele, e aconteceu alguma coisa, que eu acho que foi a data da morte da mãe dele, eu não tenho certeza ainda, mas tenho quase. Aconteceu alguma coisa ali, que ele começou a correr atrás de um bandido. E ele foi correndo atrás, correndo atrás, com uma arma na mão, tentando atirar no bandido, porque ele tava um pouquinho longe, tava escuro, tava à noite, num telhado e tal, não sei o quê. E o bandido começou a ficar um pouco mais longe, ele começou a cansar, e do nada alguém veio atrás dele e gritou. E nesse grito ele tomou um susto e virou atirando. E ele acabou matando o quê? Um policial. Que tava disfarçado, inclusive. E aí por causa disso ele foi preso, pegou 20 anos de cadeia, teve que terminar com a namorada, deu mó treta na vida dele. Mas depois de alguns anos que ele cumpriu aí da pena dele, foi oferecido um acordo. Qual que era esse acordo? Pra ele sair, ele ia sair da prisão com bastante antecedência, ia se infiltrar nos Mayans MC, porque os Mayans, que são os responsáveis pelo transporte de cocaína, eles fazem esse transporte, mas eles não são necessariamente a fonte da cocaína, entendeu? Eles pegam da fonte, que é o cartel do Galindo, e transporta até o lugar, até o destino lá que eles têm que levar. Eles cuidam desse transporte, eles acompanham o caminhão com as drogas e tal, pra não ter problemas na chegada da droga lá no destino. E quem a polícia realmente queria pegar é o cartel do Galindo, que eles que estão fazendo a distribuição dessa droga, né? Não é só o transporte. Então ele queria que o AZ entrasse nos Mayans, pra conseguir informação do cartel do Galindo, pra conseguir prender os caras maiores lá, né? Os peixes grandes. Esse era o acordo do negócio ali, e tecnicamente não iria interferir na vida dos Mayans. Só que aparentemente o AZ, ele tá começando a gostar do clube. Por quê? O Motoclube, quem assistiu o Sonso Fanaque sabe disso, eles são uma família, eles são muito unidos. Por mais que um faça merda fora do clube, os outros defendem. Nem que eles deem bronca nele depois. Mas sabe, todo mundo é muito unido. Ninguém de fora atinge. Eles são tipo os 300, tá ligado? Que fica todo mundo com um escudo em volta. Eles se protegem um aos outros. Se tiver treta ali entre eles, beleza. Mas de fora, ninguém interfere no clube. Ele começou a sentir, sabe, essa proteção. Por mais que ele fizesse uma merda ou outra e tal, ele começou a se sentir muito acolhido e tal. Tinha que fazer algumas coisas meio pesadas. Mas se ele se sentiu muito acolhido, ele começou a gostar do clube, pelo menos é o que parece. E aí ele tá vendo que as informações que ele tá passando pra polícia, pode dar um pouquinho de merda pro clube também. Que é uma coisa que ele não quer. Ele tá tentando se certificar de que as informações apenas prejudiquem o cartão do Galindo e não o clube. Porém, né, isso aí é meio que perigoso pra caramba. Quem já assistiu de novo? São Zofanai que sabe muito bem. Esses motoclubes ali, pelo menos no universo ali da série, essas pessoas ficam delatando, passando informações ali, são consideradas como os ratos. E não é uma coisa muito bem vista nesse meio ali, né, mano? Então se alguém descobrir que ele tá passando informação pra polícia do transporte de cocaína, vai dar uma merda. Meu amigo, é até dó. Óbvio que isso provavelmente não vai acontecer porque ele é o protagonista da série. Não sei também, né? Posso esperar qualquer coisa do Kurtz, que é o criador da série. Mas mesmo assim o perigo existe, sabe? E ele tem que driblar todo esse sistema e tal pra conseguir se manter fora da cadeia e não ser descoberto pelos Miles que ele tá fazendo essas coisas também. Então a gente acompanha essa trajetória dele tentando dançar entre os Miles, a polícia e o cartel e tudo mais. Essa é a história de Miles. Que é bem diferente lá do Sun Tophanark, que eles tinham tráfico de armas, não era de drogas, mas a história da série era outra, era o presidente tentando tirar o motoclube do meio ilegal e tal. É uma outra história. Aqui é uma coisa muito diferente. E confesso que já é uma coisa que eu gostei muito. Por quê? Eu tava com medo que ele só fizesse uma versão latino-americana do Sun Tophanark, mas que fosse basicamente a mesma coisa. E eu fiquei muito feliz em saber que não é. É muito diferente. Como eu disse, lá a gente acompanha os presidentes, as pessoas importantes. Aqui a gente acompanha o Prospect, que tá começando agora. E tem outros problemas na vida. Uma outra diferença entre as duas séries também é que em Sun Tophanark tinha muito pouco flashback. Por quê? Pra gente entender a história do personagem, do motoclube, de algumas coisas que aconteceram. Então isso também é muito legal. Outra informação também importante pra fazer é que a série dos Miles começa um pouquinho depois do final de Sun Tophanark. Quase que eu dei spoiler no final. Mas um pouquinho depois do que acontece lá, começa o Miles. Só que, mano, uma coisa que eu já achei muito foda. Em um desses flashbacks, apareceu quem? A Gema. Que ela é a mãe do vice-presidente, que é muito importante lá na outra série, protagonista e tal. Ela tem uma importância muito grande lá em Sun Tophanark. E ela apareceu aqui logo no primeiro episódio, mano, em um flashback ali. E que foi muito louco, porque na hora eu me espotei. Eu falei, Caralho, a Gema. Eu odiava ela? Eu odiava ela, mas é da hora, sabe? Você vê o personagem da outra série, então você sabe que os universos coexistem. Então eu só tava esperando o momento de que Sun Tophanark fosse aparecer também na série dos Miles, assim como os Miles apareceram várias vezes lá em Sun Tophanark. Então eu já começo falando muito aqui que se você é fã de Sun Tophanark, essa série, mano, vai. Assiste que você não vai se arrepender. Não vou te criar uma expectativa muito grande e falar, nossa, vai ser uma série tão foda como Sun Tophanark. Ainda não sei, mas a série tem tudo pra ser muito boa sim. E tem umas pequenas referências a Sun Tophanark, porém sem usar a história de Sun Tophanark como amuleta. Por quê? Eles poderiam pegar toda a história de Sun Tophanark meio que se apoiando lá na história de lá, citando toda hora pra conseguir prender os fãs assistindo a série. Só que eles não precisaram disso. Teve duas ou três referências ali sobre Sun Tophanark e depois a história continua própria, sabe? Tá caminhando com as próprias pernas e tá funcionando muito bem. Então vale a pena começar a assistir mais se você era fã de Sun Tophanark. Se você não era, dá pra assistir também. Eu acho que talvez você perca uma outra referência, mas nada que vai atrapalhar na história. A história em si tá sendo muito boa, pelo menos até aqui o terceiro episódio que eu já vi. E uma outra coisa que a gente pode colocar nessa balança aí de que se a série vai funcionar ou não é que o criador é o Kurt Sutter, que é o mesmo criador lá de Sun Tophanark. E lá em Sun Tophanark, apenas uma pequena curiosidade aqui, como é um motoclube e tal, antes de fazer o Sun Tophanark, antes de escrever a série, ele acompanhou o maior motoclube do mundo, que é os Hells Angels, lá dos Estados Unidos. Ele tem filiais em vários países do mundo. E ele ficou por dois anos com esse motoclube pra aprender a conviver ali, ver o que acontecia nesses motoclubes. Lógico que ele deu uma dramatizada e tudo mais, mas ele sabia mais ou menos como é que funcionavam as coisas pra conseguir escrever Sun Tophanark. Então, ele tem dois anos de experiência nos Hells Angels, sete anos de experiência com Sun Tophanark pra poder criar a série dos Miles, que ele tá participando da produção executiva ali. Então, a chance disso dar certo é muito grande, porque não é uma outra pessoa que pegou uma obra já criada e fez a sua versão. É o mesmo criador, sabe, que tá participando de toda essa criação desse spin-off e isso ajuda muito nas chances de dar certo a série. Outra referência aí a Sun Tophanark é que os Sun Tophanark depois de muita espera finalmente apareceram lá em Miles também. E o momento que os Miles pediram a ajuda deles, dos Suns, pra emboscar um inimigo ali que eles estavam indo atrás e tal e apareceu um monte de motoqueiros com o Sun Tophanark, aquele fornho nas costas, mano, e com o desenho do Seyfiro. Nossa, quase que eu dei um griso na hora que eu vi essa cena, mano. Só que, infelizmente, nenhum dos membros ali dos Suns eu consegui reconhecer. Mostrou mais a cara de um ali, mas ele não era nenhum personagem que eu me lembro, pelo menos, do Sun Tophanark. Então, isso deu uma leve tristezinha, mas já apareceu, então, acho que mais cedo ou mais tarde pelo menos um dos membros lá do motoclube do Sun Tophanark vai acabar aparecendo. Só que, mesmo assim, já foi muito louco ver que os Sun Tophanark existem, estão ali no universo, estão por ali e vão fazer parte ali desse mundo de alguma forma. Só que, em um outro momento ali também apareceu o Chucky, que cuidava das finanças lá do Sun Tophanark, que ele apareceu depois de um tempo, ele só tem os dedos indicadores da mão e tal. A história dele é muito engraçada e ele apareceu também em Miles, fez as pequenas pontazinhas. Então, você tá vendo que Miles tem a própria história, mas ele faz umas referências da série original pra dar aquele gostinho de fanservice pros fãs que estão assistindo pra ir à loucura como eu fui assistindo esses três episódios. Então, por enquanto, tá sendo muito foda. Tá tendo umas referências, mas nada que está interferindo diretamente na história. Mas uma coisa que eu tenho que elogiar muito na série é a fidelidade dela. Porque não só a todo esse universo, todas as coisas que acontecem, mas é um clube latino-americano. E por ter membros latinos, eles falam espanhol também, né? Não fala só inglês, velho. Não tem como você fazer uma série com personagens de outros países falando só inglês, né, Marvel? Que pega alienígenas falando todo mundo falando inglês no universo inteiro. Não, o negócio foi fiel, sabe? Tá vindo de outro país, então tem uma outra linguagem. Então, vamos colocar essa linguagem na série? Vamos. E eles colocaram. E eu acho que dá até pra dividir aí que a série tá sendo 60% falada inglês e 40% espanhol, sabe? Então, isso tá sendo bem legal porque traz uma fidelidade, uma originalidade, uma verdade maior pra série. A gente consegue acreditar muito mais que aqueles personagens realmente são latinos, são mexicanos, toda a história onde se passa na fronteira com o México ali e tudo mais, dá pra acreditar muito mais. Então, é mais um ponto muito forte pra série. Outra coisa também que tá sendo muito fiel é o seu universo, como eu tinha dito. Por quê? Em São Zafaná, que a gente sabe que o negócio era violento. Era muito real, era pancada, era cano na cabeça, era arma, era pontada e tiro, era arranca o olho na colher, na mão. Mano, é muita coisa pesada. Fogo nas costas, faca, arranca a mão, arranca um monte de coisa. E em Miles não tá sendo diferente. Logo no primeiro episódio tem braço arrancado, aí já no segundo ou no terceiro, acho que no segundo, tem corpo queimbo carbonizado vivo. Então, mano, tem uns negócios bem pesados. A violência, já sabe, porque ali em São Zafaná, eles foram aumentando gradativamente. Em Miles, o negócio já tá violento, porque eles sabem aonde que eles podem chegar, eles sabem o que os fãs querem ver na série, que é a violência, porque o negócio é muito louco. Mano, tá sendo muito foda, tá sendo muito verdadeiro e eu tô gostando da violência lá, que não é aquela violência extrema que chega a ofuscar a história. Não, são violências que são justificadas por tudo que tá acontecendo ali na história, por toda a maldade dos personagens e tudo mais, tudo que vai acontecendo em torno dessa violência. Então, ela acaba sendo só um tempero a mais pela história que já tá sendo foda, entendeu? Não é aquele negócio que tá sustentando a história fraca. E claro também que não pode deixar de citar a trilha sonora. Mano, quem acompanha aqui o canal já faz um tempo sabe que eu não costumo falar sobre a trilha sonora de uma série e tal, porque não é algo que eu presto muita atenção. Só que Son of a Night é uma das séries que me marcou pela trilha sonora porque tinha uns sons muito bons, tanto da abertura quanto dos momentos, em vários momentos a música encaixava muito bem e foi um negócio que, sabe, destacou pra mim. Então Son of a Night é uma das poucas séries que me marcou pela trilha sonora. Quando eu comecei a assistir Miles foi uma das coisas que eu prestei atenção. Falei, caramba, será que a trilha sonora também vai ser boa? Tá sendo, velho. Tá sendo muito legal. Por quê? São normalmente rockes ou músicas que encaixam ali no momento certinho, só que ela tem um tom, sabe, um quê de espanhol, um quê de latino, sabe, o negócio fica meio calmo às vezes, fica um negócio um pouquinho diferente. É na mesma, você vê que é na mesma linhagem de Son of a Night, mas tem um desviozinho pro latino que dá mais originalidade e tem mais a ver com o tom da série. A única coisa que eu posso criticar e talvez os fãs de Son of a Night vão me entender melhor é que lá em Son of a Night quando eles se reúnem na mesa e tal, porque eles têm uma sala de reunião que eles sempre entram pra tomar as decisões do clube, né, os membros principais ali eles entram numa sala pra tomar uma decisão porque é um negócio, uma democracia. Eles fazem o voto e a maioria normalmente vence. E na mesa de Son of a Night, que eles têm uma mesa de reunião, e na mesa de Son of a Night tinha o ceifeiro esculpido, né, porque o ceifeiro é a imagem de Son of a Night e tal, eles põem o ceifeiro. Pô, né, uma mesa muito louca. Em Mayans, parece que foi uma mesa comparada nas Casas Bahia, velho. É sério. Uma mesa quadradona, madeira, assim, tipo, mano, muito zoada. Então, acho que nisso, que é um cenário importante pra série, dava pra ter caprichado um pouco mais. Lógico que não precisava ser tão foda contra o Son of a Night, mas podia ter dado uma caprichada um pouco mais. Parece, é sério, parece aquelas mesas de madeira maciça de antigamente, sabe, que tinha na casa da avó. Elas madeiras grandes e só. Não tem nada especial. Porque na, todo mundo, tem pessoas que nunca assistiram o Son of a Night. Uma vez a gente tava passando uma cena de Son of a Night pra uns amigos que nunca assistiram e tal, que tava no YouTube, umas cenas aleatórias. E nas cenas que passavam com a mesa, eles falavam, caramba, que mesa muito louca. Porque é um negócio que chama atenção. Agora chega em maio, todo mundo vai ver, vamos tomar uma decisão, vamos. Todo mundo senta numa mesa quadrada, parece que eles vão jantar. Parece que vai chegar uma tiazinha e vai começar a servir comida pra eles. Então, nisso podia ter caprichado um pouquinho mais. Porém, não é nada que tira a Sabrina da série, porque a história é o que mais importa. Então, pra resumir, mano, quais foram as primeiras impressões que eu tive da série? Ela é muito original, ela tem a sua própria história, não fica se pendurando e usando a história de São Safanari como muleta. Também não usa a violência da série extrema como muleta, como foco principal, não. Ela realmente tem uma história a ser acompanhada, que é do Ezequiel, que tá tentando subir ali, ganhar cargo e confiança dentro do Clube dos Marios, ao mesmo tempo que ele tá tentando limpar a barra dele porque ele tinha sido preso. Então, todo esse perigo que ele corre fazendo tudo isso e tal, e como é que ele vai se sair em toda essa história, eu acho que tem muito mais coisa envolvida que eu não cabe ficar falando aqui pra vocês. Mas então, a história tá sendo muito original e muito boa, que também não adianta ser original e ruim, não adianta ser boa e repetitiva. Ela tá sendo original e boa num tom muito legal, com uma trilha sonora que acompanha perfeitamente e com uma violência que a gente já via São Safanari e que a gente gostava lá e que tá sendo justificada também pela história. Então, no geral, a série tá sendo muito legal, muito legal mesmo. Atendeu todas as minhas expectativas, talvez até um pouco mais. Eu sempre falava, desde que saiu a notícia de Mayans, quem me acompanha há muito tempo já sabe disso, que eu não tinha nenhuma expectativa boa sobre essa série, exatamente porque eu pensava que seria uma história repetitiva e não está sendo. Quebrei minha cara ainda bem, porque a série tá sendo muito legal de acompanhar. Eu tô muito empolgado pelos próximos episódios e sim, vale a pena você começar a assistir se você era fã de São Safanark. Se você não era, se você não chegou a assistir, vale a pena você assistir Mayans em si mesmo assim. É bom até porque ela tá no começo, então você vai acompanhando. Se de repente você curtir demais, fala, caramba, a série realmente tá sendo muito legal, dá pra você ir lá, assistir São Safanark, que é uma história que acontece antes da série dos Mayans e vai poder entender um pouco mais dos personagens de Mayans, da história, desse mundo todo que envolve essa história aí de São Safanark e Mayans em si. Então, mano, dou a minha palavra pra vocês que vocês não vão se arrepender. Pelo menos até o terceiro episódio, a certeza que vocês não vão se arrepender. Tá sendo muito, muito, muito legal. Não vai ser tão foda quanto São Safanark, mas pra mim, o comecinho dos três primeiros episódios de Mayans foram melhores do que os três primeiros episódios de São Safanark. E São Safanark foi uma das melhores séries que eu já assisti. Então sim, eu estou empolgado, estou com uma expectativa muito boa a partir daqui. Vou continuar acompanhando e vocês podem me seguir no Instagram que está aqui embaixo pra ver se eu vou continuar gostando ou não. De vez em quando eu só tomo análise de alguns episódios lá e tal. Então se eu começar a me decepcionar com a série, provavelmente eu vou avisar por lá. E você, me conta aqui nos comentários, você já assistiu Mayans? Tá pensando em assistir? Já assistiu o São Safanark? Ou, de repente, por causa desse vídeo ficou com um pouquinho de vontade? Enfim, comenta qualquer coisa sobre as coisas que eu falei aqui ou sobre se você já está assistindo Mayans em si. Me conta aqui o que você está achando nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal clicando nessa bolinha aqui se você ainda não for inscrito. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!